Poucos são capazes de entender e analisar em profundidade o quanto as receitas de bolo que se pode fazer aqui na cozinha mesmo se tornaram importantes na recuperação econômica das famílias. Explica-se, no auge da pandemia, com muitos pais perdendo empregos, restaurantes fechando as portas, indústrias diminuindo a produção, trabalhadores sendo impedidos de atuar e ausência de perspectivas, avós zelosas, tias comprometidas, esposas e mães que não se deixaram bater passaram a produzir quitandas em casa, abrindo um leque de negócios e faturamento. Olho no olho, essas pessoas tiveram tanto sucesso, digamos assim, na indústria caseira, que mesmo após a pandemia continuaram as atividades, não só aumentando a produção, como se especializando no setor de alimentos. Hoje, milhares de bares e locais semelhantes compram os salgados e outras iguarias com temperos que vararam gerações. Para quem ainda acha que ser dona de casa não é profissão, é melhor reavaliar, porque esse lugar de mulher na cozinha, elas fizeram ver aos homens que eles também podiam vir para a cozinha e ajudá-las a faturar.